Gente, a Série B de 2014 é marcada pelo equilíbrio. Do líder o Ceará para o oitavo colocado o Vasco, a diferença é só de seis pontos. Quem está no meio deste bolo é o América Mineiro. O time venceu o ABC com um gol no finalzinho do jogo. A RedeTV mostrou e você vai ver tudo agora. Não, mais que sogra. É uma coisa babacinha. Está! Valendo! Tem que pegar... Eita, isso aí, vou contar uma coisa. Isso no meu time de vaga, lá no meu time lá no condomínio, isso aí era expulsão do jogo, viu, André? Coisa feia, hein? Olha aí como é que vem ela com o azeite. Já veio e já foi embora. Sim! Azulejou, chegou, olho no lance, tiro de meta para o América. Não, para o ABC. É, o pizza estava ótimo. Está! Valendo! Meu Deus! Era sobre... É, que bom gol. Vamos ver a chegada do América para o olho no lance. Um! Minha Nossa Senhora! Quase cai a casa do ABC. Vamos ver se consegue aproveitar agora que está toda reganhada ali a defesa do América. Vai bater o olho no lance. Um! Minha mãe do céu! Quase cai a casa do coelho! Antecipa, Bina, antecipa. Não adianta você, Williams, ficar por aí, mas antecipa mais. Clareou, mandou o chumbo dali. É tiro de meta para a equipe do Rio Grande do América. Para mim, os dois motores desse time do ABC. Amora, camisa 8, ele é o 7. É o meio canto dele. Chegou por aqui, olho no lance. Eu não acredito que um cara possa perder um gol desse tamanho. Vamos a 48. Já passamos de 48. Vai terminar o jogo na cidade de Belo Horizonte. Já está, olho no lance. É! É do América! Gol! Tira comigo no replay! Foi, 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 foi. Quem é que foi, Cabral? Andrei Giroto. Giroto. É dele, é camisa número 8. Olha, o Cabral não precisa de oculista, tá vendo bem, hein?